Nós estamos recebendo com grande emoção, com muito carinho, compositores, violeiros, cantores, Tuta e Tota! Conta pra mim como é que é isso. Quantos anos de rádio? É, eu e o Tota, nós entramos pela Bandeirante em 56, mais ou menos. Depois ele foi pra aeronáutica, sabe? Sim. E então, nós continuamos um pouquinho, né? Fomos um pouco, mais uns seis anos juntos. Ele vinha de quete lá, sabe? Ah, é assim? É, sargento. Ele era sargento da aeronáutica, né? Então a gente cantava lá, ele cantava fardado lá. E depois ele precisou ficar afetivo lá. Então eu pus um Tota segundo, né? Que é irmão também, né? Certo. E ficamos na Bandeirante lá, mais ou menos, desse ano, quando pegamos o programa nosso mesmo, foi de 61, que eu tenho uma carteirinha assinada pelo Capitão Bardoíno. Capitão Bardoíno. Capitão Bardoíno. O programa acho que era o Nascim Filho, né? Isso. De manhã cedo. E em 61, então, nós tivemos o nosso programa mesmo, né? Que bom. Que era o programa de uma hora. E esse programa, sim, então, durou aí 34 anos. 30 e poucos anos. Ai, que bom. 30 e poucos anos. 34 anos, né? De 61 a 95, quase, né? Certo. Então a gente só ficou por lá, viu, Nisita? É, né? Mas a gente estava sempre ligado em você aqui também. É, como vocês fizeram muito rádio, né? As pessoas olham assim, quem será? Quem será? A gente está velho, já está envelhecido. Imagine, que isso! Então, vocês é o tutitota lá, com aquele tutitota lá. Ah, é só assim, ué. Não sei o que eu vou negar, né? Me conte alguns sucessos, assim, da dupla. Tem muitos, né? Tem. Nós vamos cantar aqui dois sucessos. Dois sucessos? Dois sucessos. Vamos cantar o falso juramento. Vamos cantar o falso juramento. É lindo. E vamos cantar uma moda de viola. Que coisa boa, gente. Uma moda de viola. Eu só vou fazer mais uma perguntinha. De que cidade vocês são? De Avaré. Avaré? Devemos pequenos para São Paulo. O tuta veio com seus 15 anos por aí. E eu vim com 9 anos para São Paulo. Já está contando essa idade. Ah, pô, para aí, né? Agora já foi. Tem mais irmãos que cantam? É, mas lá tudo cantar, tudo canta. Só que trabalhar, ninguém quer saber, sabe? Ah, é assim? É, lá é bom. Você disse que fez dupla com outro, né? É, outro e não mais novo, né? E tem um mais velho que canta também. Ali, lá tudo canta, né? Isso é muito bom. É, lá. Família de músicos, cantores. Se partar um, a gente põe a Sota Quarto. Tá bom. Vai fazer que nem Jacó, Jacózinho. Vai variando. Vai, vai. Já está, acho que na terceira geração. Vai fazer na fila, né? Ai, ai. Bom, a gente está com muita saudade de vocês e quer muito...